Oi gente linda! Você já pensou em fazer alongamento de cílios no salão? Eu também, gente! E é por isso que eu fiquei super curiosa pra testar essa nova máscara da Avon, que é a laranjinha da Avon, a Mark Big & Extreme. Ela promete alongamento de cílios igual do salão, só que em casa! Então, tô aqui ó, só com a pele pronta, sem nada nos olhos, pra gente testar esse lançamento hoje. Então, gente, aqui a proposta da máscara é 2 em 1, dá alongamento e volume. E ela tem esse pincel que é em espiral, que ajuda a pegar até os pelinhos mais curtinhos e também ajudar a alongar eles. Ou seja, por causa desse pincel também você fica com volume maior. Mas, vamos lá ver como é que funciona isso. Então vamos para aplicação, venha comigo! Vou começar passando nesse olho. Eu uso basicamente dois truques, gente. O de zigue-zague, que eu coloco o aplicador na raiz do cílio e venho puxando o cílio, fazendo suavemente esse movimento de vai e vem. Embaixo, a primeira camada, eu só dou umas encostadinhas mesmo. Outro truque que eu uso é de piscar de forma bem suave em cima do aplicador. E aí, bem suave mesmo, tá? Então assim, eu coloco o aplicador embaixo dos cílios, posiciono ele na raiz do meu cílio e dou uma piscada de leve. Repara, gente! Esse aqui é o olho que tá sem máscara e esse é o olho que tá com máscara. Olha a diferença entre um e outro. Já alonga bastante na primeira camada, já fica parecendo um postiço mesmo. Mas, como se essa mulher exagerada, que olha no olho, que quer aqui o quê? Já chegar, chamando atenção pra essa região. Os olhos são as janelas da alma. Brincadeira! Eu vou passar mais camadas. Bora! Muito bem, gente! Agora eu quero que vocês observem a segunda camada. Esse olho sem produto, sem máscara nenhuma. E esse olho com duas camadas de máscara. Compara os dois. Não é impressionante? Tô impressionada, gente, porque de verdade parece muito que é um cílio postiço. E você acha que eu vou parar por aqui? Não vou! Eu vou adicionar mais uma camada. Bora! Bom, gente, e agora a última camada, a terceira camada. Olho sem máscara. Olho com três camadas de máscara. E olha a comparação dos dois. Esse aqui é o teste da laranjinha da Avon, a marca Big Next Stream. E eu realmente achei que ela cumpre com o que promete. Achei que o olho que tá maquiado tá realmente parecendo um postiço. Tá realmente parecendo que eu fiz alongamento de cílios. Então bora fazer isso nos dois olhos pra vocês verem. E esse é o resultado final. Eu testei a laranjinha da Avon, a marca Big Next Stream. Que dá esse alongamento gigante, o efeito de cílio postiço. E eu achei bem maravilhosa. E se você quiser testar e ter esse efeito bafo também, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição um link da pré-venda. Então entrem por este link aqui da caixinha de descrição. E o que eu achei muito legal dessa máscara, é que ela dá esse efeito de postiço e de alongamento de cílios em salão. Só que com a possibilidade de você tirar e usar quando você quiser. Porque o alongamento, né, ele é uma coisa permanente. Que pode inclusive até prejudicar os seus cílios naturais, se não for feito da maneira certa. E o postiço que trabalhou. Eu mesma não consigo colar postiço até hoje. Então eu achei uma coisa muito prática. Achei muito maravilhoso o lançamento. Funciona muito bem. Meu cílio tá gigantão. Eu estou orgulhosíssima. Perfeito pra eu conversar com alguém aqui, ó. Pá, cara a cara, cara a crachá. Olho a olho. É isso, gente. Não esquece de deixar o seu comentário, se inscrever no vídeo e me contar aqui embaixo o que você achou desse resultado, desse esse depois, desse teste da laranjinha da Avon. E a gente se vê na próxima. Beijo gigante no coração.